Alguém mandou essa oração pra você E é sinal que você está precisando Você está precisando dessa oração? Então eu vou orar por você Ó Deus de Abraão Deus de Isaac, Deus de Jacó E Deus também de Elias Eu oro nesse momento pra essa pessoa Que está ouvindo essa oração agora É pelo poder do nome de Jesus que eu clamo Senhor Que abençoe esta casa, que abençoe esta vida Que abençoe esta pessoa que está ouvindo esse áudio agora Talvez pra ela Senhor Ela tenha vivido momentos de fracassos Momento de angústias Momento em que o seu coração está pedindo por misericórdia E eu oro nesse momento Senhor No nome de Jesus Cristo Que o Senhor venha entrar agora na casa dela Que venha entrar agora no ar dela Senhor Talvez as coisas não tem sido tão fácil Mas eu profetizo agora Uma sorte de bênção Uma nova história na sua vida Eu profetizo Eu determino Pelo poder do nome de Jesus Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo agora Venha enxugar as suas lágrimas Eu determino agora em nome de Jesus Que este mal que opera na sua vida Este mal que opera na sua casa Você se arrepiou agora Você sentiu agora Que Jesus está lutando por você Ah meu Deus E eu oro sobre esta pessoa Determinando uma nova história Determinando uma nova vida E aonde houver um demônio Aonde houver um espírito Aonde houver um mal Sai em nome de Jesus Eu arranco agora em nome de Jesus Eu profetizo neste casamento Uma sorte de bênção Eu profetizo na vida sentimental Uma sorte de bênção Eu profetizo na vida espiritual Uma sorte de bênção Eu profetizo em nome de Jesus Eu profetizo Ah Senhor Talvez ela não consiga orar Talvez ela não consiga me acompanhar Nessa oração Mas ela está precisando de uma bênção Então Senhor Se for uma cura Cura agora ela Se for uma tristeza Alegra ela agora Espírito Santo Se for Uma decepção Uma perseguição Consola ela agora Espírito Santo E faça ela receber A alegria A esperança A esperança A fé Se você crê Toma posse Desta vitória Toma posse Das tuas bênçãos E se você gostou Desse áudio Mande para um amigo Que eu tenho certeza Ele também está precisando Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Estúdio 100% Gospel Cuidando De você